Estamos batendo a meta de 100 mil inscritos no canal, galera, ajuda a gente a bater essa meta aí, tá? Se você não é esquecido, se inscreva no canal. O tutorial de hoje, galera, é um tutorial bem bacana, um floreio bem bacana pra vocês estarem fazendo aí, tá? Se você ainda não viu os tutorais anteriores aí, dá uma olhadinha aí no canal e assista os tutoriais que a gente postou recentemente, tá? O tutorial de hoje, galera, é um tutorial de um floreio que a gente já tinha gravado faz muito tempo e eu acabei achando esse vídeo, então eu vou postar pra vocês hoje, tá? Eu vou fazer aí a base da meia lua, no meio do movimento eu vou fazer essa troca de perna, reparem que no meio do movimento eu faço a troca de perna, troco com a outra que tá aí embaixo. A segunda perna que tá no ar, eu cruzo com a perna que tá aí embaixo, fazendo um giro pelas costas e entrando o ao de coluna por dentro, tá, galera? Se você não sabe fazer o ao de coluna por dentro, galera, eu fiz o tutorial do ao de coluna por dentro, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês estarem aprendendo, beleza? Então, o tutorial, o movimento é esse daí, galera, ó, faço a base da minha lua, troco, fazendo essa troca de perna no meio do movimento, cruzando a perna lá embaixo, fazendo esse giro pelas costas e entrando com o ao de coluna por dentro. Como vocês podem ver, galera, é um movimento muito bacana pra vocês estarem treinando e estarem enfeitando o seu jogo, ele tem um efeito bem bacana, galera, ó, quando se faz rápido. Então, se você gostou, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve pra lá embaixo se você não for inscrito pra acompanhar outros tutoriais. Divulgue esse vídeo pra galera aí, tá, aprendendo também. Valeu e até a próxima. E aí